E aí galera esperta do YouTube, vamos gravar mais uma questão? Um construtor depois dispõe de duas barras de parafuso, 180 e 140. Respectivamente, ele deseja cortar as barras em pedaços menores, todos com o mesmo tamanho e de maior comprimento possível. Nessas condições, o número de pedaços menores que ele conseguirá obter será... Então nós vamos fazer o seguinte, esse tipo de questão, nós vamos tirar o MDC. Como é que tira o MDC? Nós colocamos uma barra aqui na vertical, nós vamos estar dividindo pelos menores números primos possíveis. Lembrando que a lista dos números primos é o 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. Então nós vamos dividir por 2 aqui. Por 2 dá 90 e aqui 70. Dividindo por 2, 45 e 35. Agora vai ser por 3, o próximo número primo. É 15 e aqui nós repetimos o 35. Por 3, vai ser 5 e repetimos o 35. Porque o 35 não dá para dividir por 3. O 5 agora vai dar 1 e vai dar 7. Aqui nós vamos colocar o asterisco e aqui também, porque esses números aí foram os que dividiram os dois. Falta aqui fazer por 7, né? Aí nós encerramos, deu 1 e 1, terminou. Então o máximo divisor comum vai ser a multiplicação de 2 por 2 por 5. Por quê? Porque esses foram os únicos números dessa lista direita que tanto dividiram o primeiro quanto o segundo. Então o MDC, máximo divisor comum, é igual a 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nessas condições, o número de pedaços menores que ele conseguirá obter, né? Então aqui nós temos um pedaço de 180 e aqui 140. Nós vamos dividir em pedaços iguais. A primeira barra, nós vamos pegar 180 e dividir por 20. Nós cancelamos e cancelamos, vai dar 9 pedaços. A segunda barra, ela foi dividida em 20. Ela foi dividida em pedaços de 20 centímetros, né? Eu talvez falei errado aqui. Essa barra de 180 centímetros, ela foi dividida em pedaços de 20 centímetros. Vai gerar 9 pedaços. Essa barra de 140 centímetros, ela foi dividida em pedaços de 20 centímetros. Nós vamos cancelar aqui e aqui. Vai dar 7 pedaços. Somando 9 pedaços mais 7 pedaços, vai dar 16 pedaços menores de 20 centímetros cada um deles. Então, portanto, ficou aí a letra A, né, pessoal? Gente, dá um like aí, esperto pra nós, né? Deixa aí um like pra nós. Aí nossos vídeos, eles explodem aí no YouTube, tá? Não esqueça de deixar o seu like. E vamos deixar uma mensagem bíblica. A fé de muitas pessoas tem esfriado na terra, principalmente porque tem colocado fé em algo que não é Deus. Ao que Jesus respondeu, tem de fé em Deus. Em verdade, vos dir que se alguém disser a este monte, eu te lancei ao teomar e não dividar em seu coração, mas crer que se fará o que disse, será feito. Então, a fé em Deus é a fé que traz mais resultado, porque é a fé certa, né? É a fé no Criador, no Senhor dos senhores. E todas as vezes que nós colocamos a nossa fé em Deus, jamais nós vamos nos arrepender, porque Deus é o nosso Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.